Você tem dúvida sobre água? O Professor Água responde! Professor Água, aonde vai a Água da Privada? Você sabe como se chama Água da Privada? Pois é, é esgoto! E tiramos o esgoto de perto da gente, pois ele pode causar doenças. Esgoto precisa ser tratado para virar água limpa de novo. E para isso, ele precisa de grandes redes de tubos enterrados, que levam o esgoto para o tratamento. Se não, o esgoto vai para onde? Para os rios, mata os peixes e estraga a natureza. Olho na água! Porque o mundo precisa de água. E para o mundo precisa de água.